E aí meus Hill Drivers, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio Vitor, dono do canal Sérgio Hell e hoje, rapaziada, eu lhes trago mais um vídeo do melhor canal do meu quarto e mais um episódio do nosso modo de carreira com o Nottingham Forest e hoje, rapaziada, estamos aqui para o quarto episódio. Nesse episódio, rapaziada, vamos ter um negocinho bacana, hein? Vamos tentar fazer aqui três ou quatro jogos para vocês, tá bom? Então, o primeiro jogo vai ser um jogo muito importante contra o Tottenham, né? O nosso primeiro confronto contra as equipes do Big Six. Depois a gente vai ter a Copa da Inglaterra contra o Wilcombe. Depois a gente vai viajar, vamos jogar dois jogos, a gente vai jogar em casa esse aqui. E se a gente vai ter para ver, jogar dois jogos, é um jogo fora só. Aí depois a gente vai viajar lá para Barnamoth, jogar contra o Barnamoth. Depois a gente vai descansar uma semana e jogar contra o Branch for, rapaziada. Então, esse é o nosso compromisso de hoje, esses quatro jogos, beleza, rapaziada? Jogo contra o Tottenham. Eu estava vendo aqui, já iniciei a observação por alguns jogadores, tá? Porque eu acho que a gente tem que contar mais alguns jogadores de mercado, mas vamos ter que vender primeiro, né? Então, nós vamos jogar a partida aqui. A gente está em décimo lugar, né? A gente empatou o primeiro jogo da Primeira Liga por 2x2, 3x3, foi 3x3 contra o Brighton, né? Então, sabe o que eu vou fazer, rapaziada? Para eu não ter que ficar mexendo toda hora, toda santa vez, eu tenho que logo já mexer aqui, ó. Escalações. Nova escalação. Mexer aqui, ó, vai. Tem que salvar. Vamos colocar a nossa aqui, a 4, que é essa aqui, por enquanto, que a gente está jogando. Aí, aqui na meia esquerda, o Kent. Na meia central, o The Cattle Air. Na esquerda, o Gustavo Scarpa. Sérgio Ramos e Felipe na zaga. Livramento. Nosso titular aqui. O Evan Wilson na frente. E o Renan Lodge na esquerda, né? Aí, aqui no banco, a gente coloca o Johnson. O Lingar. O Freuler. E eu acho que só, né? Não tem ninguém aqui. Mangala também é uma opção. Dessa vez, eu vou colocar o Freuler aí, tá bom? Vamos salvar. Já pra dar aquela adiantada, né? Porque eu acho mais prático. Tava esquecendo, toda hora tinha que mexer antes do jogo. Talvez assim não mude. Já mudou. Ó lá. É uma palhaçada, né? Eu já vou mexer ali. Eee, jogo. Que joguinho, né? Nossa senhora. Eu não sei por que muda, cara. Eu não sei por que muda. Eu fico revoltado, cara. Ó pro reto. E mexe em tudo, cara. Vamos ver se vai ficar agora. Agora ficou. Agora tá tudo certo. Vamos lá pro jogo, rapaziada. Jogo importante contra o Tottenham. Nossa primeira partida, né? Contra os caras ali do Big Six. Então vamos lá. Vou reiniciar a câmera aqui e volto com vocês lá dentro do gramado, hein? Bora lá. Bora lá, rapaziada. É a primeira vez que vamos jogar em casa no nosso modo carreira com o Nottingham Forest. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Ao The City Ground. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Rola a bola! É a estreia do Nottingham Forest na sua casa na temporada. Já começamos roubando a bola. Gustavo Scarpa. Livramento. Dando Scarpa. Bola. É uma bola pro De Kettler. De Kettler afastou errado ali a zaga do Tottenham. E foi nisso do Binho. Não, não conseguiu finalizar. Danilo. Yates. Gustavo Scarpa. Fez o giro em cima do som. Livramento. Achou o De Kettler. De Kettler. Achou atrás. Danilo. Deu o tapa. Yates. Abriu ali. Gustavo Scarpa. Cruzamento pra trás. De Kettler de voleio. Tira ele lá. Bento por. Olha o Tottenham. Coloca a bola no chão pela primeira vez. Golovs Ebski. Harry Kane. O perigoso Harry Kane. Deu achar o som boa do livramento. Tá jogando muito o livramento. Achou ali o De Kettler. De Kettler. Abriu pro Gustavo Scarpa. Botou na frente o Scarpa. Olha o Scarpa. Cruzou a bola. E vai Nilson. Spawn. Malorris. O Notre Dame. Baixou o som. Pro gol. Do Tottenham. Som. Na falha do livramento. Harry Kane deu o tapa. Humexon. Na saída do Navas. Seis chances pro goleiro costarriquenho. Agora. O Notre Dame Forest tem zero. E o Tottenham tem um. Harry Kane. Aí vem o Kane. Ryan Kane. De Kettler. Puxou o espaço. Achou. Evanilson. Deu o tapa pro Yates. Yates segurou um pouco a bola. De Kettler. Deu o tapa. Edenilson. Tocou. Olha a bola. De Kettler. Achou. Harry Kane. Aí viu. Harry Kane não. Ryan Kane levantou. Harry Kane. Não conseguiu. Ryan Kane tocou a bola. Pra Danilo. Com a liberdade. Danilo bateu. Bateu na marcação. Bebe. E no primeiro tempo. Zero para o Notre Dame Forest. Um para o Tottenham. Gustavo escapa mandando bola na travessão. O negócio tá pegado. Tá um jogo bom. Mas quem tá ganhando é o Spurs. Rola a bola. De Kettler tentou o tapa pra surpreender. Perdeu a bola. Começou o segundo tempo perdendo a bola no Notre Dame Forest. Não pode deixar isso acontecer. Olha lá. Olha o perigo. Harry Kane. Trocou. Inverteu ali. Ben Tancur. Ben Tancur é perigoso. Ben Tancur levou. Ben Tancur bateu. Navas. O Navas comeu o touco de todo mundo ali. Apagou geral. Não pode deixar o carimboide sozinho assim. Golo Zevis que som. Golo Zevis. Que jogada. Ganhou bem. Boa do Renan Lodi. Ryan Kent. Passou um pouco da bola. Apertou o Lenglet. Pedro Porro. Ryan Kent. Bem demais. Evita a saída. E está jogando agora com Danilo. Danilo achou o Ryan Kent. Que tem o corredor pra ir. Ryan Kent invadiu. Ele é muito rápido. Ryan Kent bateu. Ryan Kent pra fora. Pra fora. Ryan Kent não pode perder. Agora o da Juma. Ganhou bem. Ryan Kent. Que lindo lance do Ryan Kent. Evan Wilson bateu. Evan Wilson golaço. Evan Wilson. É do North Hall Forest. Ryan Kent pedalou pra cima do Pedro Porro. Passou. Achou o Evan Wilson que deu um corte no Lenglet. E encheu o pé. Sem chance pro Loris. O Evan Wilson faz o segundo gol dele na Premier League. Ele começou a fazer gol na pré-temporada no último jogo contra a Fiorentina. E agora já são três gols em três jogos. Vamos tentar virar esse jogo aí. Tottenham tá nervoso. O Renan Lodge. Ryan Kent. Ryan Kent. Tentou passar de um. Passar de dois. Não conseguiu. Olha lá. Sérgio Ramos na marcação. Felipe junto. Bem postado. Azado. Felipe saiu um pouco pra dar o bote. Pra dar a caça. Deixou um buraco. Sérgio Ramos deixou passar. Achou o Harry Kane. Tá impedido. E não tava não. O juiz deu. Gol do Tottenham. Harry Kane. Não pode deixar isso acontecer. Harry Kane na cara do gol. Imperdoável. Ele não perdoa. Ryan Kent. Deu um tapa. Evan Wilson. Foi pra dentro dele. O Kent perdeu a bola. E o Tottenham faz 2x1. Agora o Notre Dame Forest tem que correr atrás do empate de novo. Igual foi no jogo da primeira partida da Premier League. Rio Minson. Evan Wilson. Evan Wilson. A zaga falhou. Evan Wilson. Evan Wilson. Evan Wilson Lohrins. Evan Wilson perdeu um gol na cara agora. Gustavo Scarpa. Tá sem marcação. Ele toca pra trás. Sérgio Ramos. Termina o jogo. E o Notre Dame Forest perde pela primeira vez sob o comando de Sérgio Vitor. Num. Uma boa câmera, hein. O Notre Dame Forest jogou aguerrido. Foi pra cima. Mas teve mais qualidade o Tottenham. Tem jogadores ali na frente que são impressionantes. E Harry Kane e som decidiram o jogo pra equipe do Tottenham. Uma derrota dolorosa porque jogamos bem. Nós criamos. Bola na trave. O Lohrins fez boas defesas. Mas a gente não pode perder a chance que a gente perdeu, né. Vamos lá. Então, a entrevista após o jogo aí. Após uma derrota. Sérgio Vitor com cabeça quente, né. Vamos ver o que ele vai falar aí. Nosso treinador. Chegou com o cara aí. Pega a cara um pouco mais tranquila do que a gente imaginava. O jogo hoje foi difícil. Nossa confiança segue firme. De maneira nenhuma. Claro que a situação atoa foi decepcionante. Mas temos bons jogadores. Um grupo fechado que se apoia. E sei que vamos nos recuperar. É isso aí. Ele merece todos os elogios. O Evanilson jogou muito. O Evanilson é um jogador fantástico. Merece todos os elogios que tem recebido. Eu espero que a regularidade dele sirva de inspiração para que toda a equipe reencontre o caminho da volta. Uma derrota mágica. Parece que o time não se levantou depois de ficar na dupla carga. Qual o problema hoje? Não vou individualizar a culpa. Não vou refletir em cima de posicionamento e desempenhos individuais. Não foi uma atuação perfeita. Mas defendemos razoavelmente bem. E poderia muito bem ter vencido o Tottenham hoje. Na verdade. A gente poderia ter vencido o Tottenham hoje. Mas a gente não fez o gol, né, cara. E o futebol é complicado. É o editado. Tem aquele editado. Quem não faz toma. E infelizmente a gente tomou. Vamos ter jogo pela Carabao Cup. Contra o Wilcombe. Vamos lá. Teve alguns relatórios firmados aí. Vamos dar uma olhada. O Eduard está valendo 8 mil. Opa! Um bom centroavante. Eu vou dentro, hein. E o Inciso. 2 milhões do Inciso. Eu vou dentro dos dois. Inciso e Eduard. Bons nomes para o nosso meio campo. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou dentro dos dois. Vamos tentar trazer os dois para o nosso time. Aproveitar que a janela está aberta aí. O Eduard é um jogador novo. De 23 anos. Que vai evoluir bastante. É um centroavante matador aí. Que o Cristópolis provavelmente não está utilizando, né. 11 milhões. Está recebendo 8. Boa! Agora vamos lá já conversar com o empresário dele. Eduard que é a cara, velho. O apelido dele entre o rolê aqui. Que é a cara do Pet, né. A cara do Patrick. Nossa apresentadora do canal fala fiel. É a cara dele, né. A função dele no clube. Importante. Bom, a gente tem uma boa. De salário. 4 anos, Eduard. Sim, isso. Vocês querem colocar multa? Beleza. Não querem, né. Salário no clube. Ele recebe 44. Vamos colocar então. 46. E as luvas. 20. Vamos lá, Eduard. Tá bom. Vocês querem 78 de luvas? Tá bom. Bom, Eduard. Novo reforço da equipe do Notion Forest, hein. Então, mais um reforço. Aí o Eduard chegando. Com toda a sua tranquilidade. Apertar a mão do nosso diretor técnico, né. Se eu já ouviu com pressa ali, já tá ligando pro inciso, né. Falou assim, então. Tô chegando lá no inciso, já dentro. Boa. Aí, Odsoné Eduard. Tirando uma foto aí com o Sérgio Vitor. Eduard. É o mais novo centroavante da equipe do Notion Forest pra brigar a posição ali com o nosso querido Evaninhos. Ou quem sabe, jogar junto aí, né. Porque os dois podem muito bem jogar juntos, tenho certeza. E também joga aberto. Ele é um jogador veloz. Vamos tentar falar com o inciso. Cadê o inciso, 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 inciso? O inciso é novo. Tem 18 anos, paraguaio. Recebe 2 milhões. Vamos tentar vender alguém pra trazer o inciso. Que eu acho que é o ideal. Já vamos lá pro jogo contra o Wilkomb. Jogar a partida. A formação acho que já tá feita. Eu acho que é um bom jogo que eu vou colocar pra estrear o Eduard, né, cara. O Ivanilson vem de um jogo bom. Precisa descansar um pouquinho. É nosso titular. O Ivanilson continua sendo nosso titular, tá, rapaziada. No lugar do... Colocar ele no lugar do Woods aqui. Então, vambora. Vamos com o mesmo time, só vamos mudar essa peça aí, beleza. Então, jogo contra o Wilkomb. Vamos lá. Vou reiniciar a câmera aqui e volto com vocês dentro do gramado. Bora. Rapaziada, jogo contra o Wilkomb. Vamos jogar em casa, hein. Aqui do The City Ground. Vamos lá. Vamos ganhar a primeira partida dentro de casa. Vamos classificar. É um jogo só. Estado Scarpa. Bom jogo pra fazer um resultado bom. Danilo. Ryan Kent. Ryan Kent. Ryan Kent. Ele é muito habilidoso. Ele vai dentro mesmo. Ryan Kent. Foi pra dentro. Tentou levar o Ryan Kent. Ele joga. Guard. Ganha bem. Olha o The Kettler. Bateu o The Kettler. Bateu o The Kettler de novo. Pra fora. É escanteio. Gustavo Scarpa. Ele vai dentro. Tentou a jogada individual. Ele perdeu a bola. Eu tenho que mexer na combate do escanteio. Colocar o Scarpa pra bater pra fazer aquela jogada que ele fez no último episódio. O Leandro não chutou uma direção. Olha o atacante deles. O Leandro não chutou, hein? O Kepp Bell. Perdeu. Gustavo Scarpa. Vem o Scarpa. Que que é isso? Se o Scarpa não pula ali, ele toma uma porrada. É o Stead, Eduard. Camisa 10. O Eduard vai pegar? Que que é isso, Eduard? O Kepp Bell. Passou. Boa agora do Yates. Vendeu bem o Yates, tá? Vendeu bem. The Kettler. Ai, não. O The Kettler. Porque se tocou atrás. Yates. Desarmou. Ele fez a... Limpou a cagada, né? The Kettler. Olha o Scarpa. Meu Deus do céu. Que jogador. Achou o Danilo. Olha a bola. O Hudson, Eduard. O Hudson, Eduard. Se defendeu o goleiro. Teve a primeira chance. O Hudson, Eduard. Para fazer o primeiro gol dele. Com a camisa do Nottingham Forward. O goleiro estragou a festa. Livramento. Tentou ganhar. Não conseguiu. Thompson. Obita. Olha o Gustavo Scarpa. Achou bem agora o Eduard. Com mais liberdade. Eduard bateu. Para fora. E o Tandor se resolveu. Está aplaudindo. Não está uma estreia dos sonhos para Eduard. Dois gols que ele já perde. O Evanilson está dando aquela olhadinha lá no banco. E aí? Será que é meu substituto mesmo? Ryan Kent. Eduard. Que deixadinha para o Scarpa. Achou o Dequette Lair. Tocou para trás. Agora o Ryan Kent no vôleio. Ryan Kent que jogou contra o Eduard quando o Eduard era do Celtic e o Ryan Kent do Rangers. Então era uma briga ali. Agora são amigos. Yachts. Companheiros de clube. Thompson. Campbell. Matazzi. Matazzi. Sérgio Ramos. Bem demais. Vem Danilo. Danilo. Achou bem lá o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa ganhou bem. Saiu. Boa. Ganhou bem o Dequette Lair. Achou. Errou o passe. Escova. Macari. Olha o Macari. Bom pivô. Dequette Lair. Com liberdade o Dequette Lair. Achou bem o Eduard. Eduard. Dominou. Foi para dentro. Bateu o Eduard. Bateu na defesa. Danilo. Ryan Kent. Lidl. O Ryan Kent tocou para trás. E Ates. Gustavo Scarpa bateu. Golaço. Gol. É. Do Nottingham Forest. Que câmera, hein? Gustavo Scarpa. Numa triangulação bonita. Ryan Kent. E Ates. Gustavo Scarpa. Para o gol. Sem chance para o goleiro do Ucombe. Enfim. Saiu o gol de Nottingham Forest. Enfim. Saiu o gol. Na partida de hoje. Danilo ganhou bem. Eduard. Tentou a caneta ali. Perdeu a bola. Dequette Lair. Hum. Perigo, hein? Matazzi. Matazzi. Para quê, Péu? Felipe saiu da dele. Perigoso. Mateu. Gol. Está muito fácil. É um ataque só. É gol dos caras. Gol do Ucombe. O Uarge. Está muito fácil. A zaga está batendo a cabeça. Gustavo Scarpa. Tocou. Eduard. Vem, Eduard. Olha o Eduard. Bem demais o Eduard. Tocou. Dequette Lair. Achou. Gustavo Scarpa. Tentou. A jogada não conseguiu. Ward. Ai. Boa agora do Felipe. Bem demais o Felipe. O Renan Lodge saiu para dar o bote. Deixou ali o jogador nas costas. Renan Lodge. Para se classificar. E um jogo assim é perigoso, né? Porque vai para os pênaltis. Não sabe. Uma bola beirando ali. Ryan Kent. Foi para dentro o Ryan Kent. Ele é veloz. O zagueiro não foi na dele. Renan Lodge. Achou bem o Eduard. GOOOOOOOL É do Nottingham Forest. Eduard. Enfim, o gol na estreia. Que passe do Renan Lodge. Eduard de canhota. Eu achei que estava impedido. Ele virou. Dominou e bateu. O camisa 10 do Nottingham Forest. Eduard é o nome da fera. O Nottingham Forest agora tem 2. O New Colby tem 0. Gol na estreia. Foi o gol na estreia do Ryan Kent. Agora gol na estreia do Eduard. Que tinha perdido duas oportunidades. Mas agora ele não perdeu. Danilo. Achou bem o Ryan Kent. Marcado o Ryan Kent. Bem marcado o Ryan Kent. Olha lá o perigo. Escoi. Bateu o Navas. Mas está muito fácil de tomar uma flusada. Renan Lodge. Ryan Kent. Tentou. Achou bem o Eduard. Eduard. Pedalou o Eduard. Que golaço. Que golaço. Pro gol. Eduard. Do Nottingham Forest. Odson Eduard. Que bola do Ryan Kent. Eduard. Pedalou para cima do goleiro. Encheu o pé. O jogador francês. Eduard. Agora ele tem 2. Na cabeça do Nottingham Forest. E o Nottingham Forest tem 3. E o Kobe tem 0. Para lavar a alma. Para lavar a alma. Passou um perigo. Olha o Eduard querendo o jogo. É um tanque. Mas perdeu a bola. Jacobson. Thompson. Ward. Boa agora do Sérgio Ramos. Bem demais. Yates. Scarpa. Tentou achar o Ryan Kent. Perdeu. Rubem Neves. Confirmado pelo Arsenal. Yates. Olha o Eduard. Achou bem o De Keteler. De Keteler. Cortou o goleiro. Que golaço. De Keteler. Meu Deus do céu. É um gol. É do Nottingham Forest. De Keteler. Que gola do Eduard. De Keteler. Driblo. O goleiro bem demais. Espera um pouquinho. Finaliza sem chance para o goleiro. O Nottingham Forest lava a alma. Lava a alma. Agora vamos dar uma chance para o Edenilson. Para o Johnson. Para o Lingard. Tem mais substituição? Acho que não. O Friuli vai jogar de MC ali. Vou reiniciar a câmera rapaziada. De modo que vocês. 4 a 1 para a gente. Para lavar a alma. As substituições feitas. Vamos melhorar um pouco aí. Descansar. Dar chance para o nosso Edenilson também. Que é o nosso titular. 2 gols do Eduard. Agora a gente tem um ataque bom ali. Quem sabe uma dupla de ataque no futuro. Evanilson. Nossa senhora. Evanilson do céu. Que que é isso. Evanilson. Já chegou acabando com o jogo. Freuler. Evanilson. Meu Deus do céu. Evanilson é muito craque. Que bolão. Lingard. Espalma o goleiro. O Liga não pode perder o gol. Nossa. O Edenilson. Ele tem de calcanhar o passe do. Escarva para o Lingard. Não pode perder. Boa agora do Yates. Que jogador é o Yates? Ele é muito bom na marcação. Junto com o Danilo. Danilo. Ai. Passou. Falhou. Sérgio Ramos. Navas. Sobrou. Tira Felipe em cima da linha. Que que é isso. Que partida espetacular. Lingard. Achou o Evanilson. Evanilson tem todo. Perdeu um pouco do domínio. Nossa. Que tirada do Felipe em cima da linha. Ia ser o gol. O segundo gol do Wilkomb. Né? Olha o Danilo na marcação. Boa do Danilo. Que que é isso Johnson? Faz o gol menino. Não. Ele vai dar para o Evanilson. Para o gol. É do Natham Forest. Evanilson. Ele também entrou para deixar o dele. Mas temos que valorizar o Johnson. Não foi fominha. Deu o tapinho. Evanilson com a perna esquerda. Faz o quinto gol da equipe do Natham Forest. Pra que se tacifiquem bem. Pra falar. Essa é a nossa primeira de muitas vitórias no City Ground. Respeite a nossa casa. A derrota para o Tottenham. Foi um acaso. Estamos no caminho certo. Freuler. Evanilson. Evanilson veio para dentro. Deu o corte Evanilson. Ajeitou para o Freuler. E eu já tinha falado antes. É um excelente jogador experiente. E ele sabe o caminho da Premier League. Ele sabe jogar a competição. E ele merecia esse gol. Freuler. E eu já tinha falado também. É pra lavar a alma. É o sexto gol do Natham Forest. E a torcida vai à loucura. Com a equipe voando nas mãos de São João Vitor. Vamos juntos para a próxima fase da Carabao Cup. Com dois gols de Eduard. Um de Evanilson. Um de Gustavo Scarpa. E um de Freuler. O Natham Forest vence. O Natham Forest. E está na próxima fase da Carabao Cup. É isso. Que vitória, rapaziada. Agora vamos para a coletiva. Pós-jogo. Pé-jogo. Pós-jogo. Bem melhor ainda. A gente já estava com a cara boa no último jogo. Porque foi uma derrota quem jogou bem. E agora. Vem reter a pergunta. Parabéns pela vitória maiúscula. Você esperava uma vitória contra o UConn e o Vandras? O crédito é do grupo. Tudo funcionou perfeitamente hoje. Isso mostra a barbura que todos eram realizados no treino recentemente. Os médios são todos os jogadores. É isso. Foi uma atuação extra hoje na hora do Eduard. Tem algo a comentar? Uma ótima atuação. Quero paralisar toda a equipe para a situação. E claro que Eduard se destacou hoje. Mas os torcedores sabem que aqui no Notion Forest o time está acima do individual e de todo o resto. Que isso. O que você mais destaca na atuação do time? Mantivemos a intensidade o tempo todo. Não tenho nada de ruim para falar sobre a atuação do time. Contamos bem no jogo e não perdemos a intensidade em nenhum momento. E é essa a atitude que eu espero sempre dos meus jogadores. Não tem mais perguntas. O que é isso? Que vitória, hein? Que vitória. Agora vamos tentar conquistar a nossa primeira vitória na Primeira Liga. Não é o que está faltando. Eu acho que é o que está faltando. Eu posso pôr o Joel Oral. Que é o nosso zagueiro. A gente tem um de acabi. Eu acho que eu vou vender o Oral, mano. Ele tem 25 anos, mas eu acho que eu vou vender. O valor dele de mercado é baixo. Eu vou vender. Espero que seja bom para ele também. Vou jogar no time português. E que ele assiste também, né? Porque a negociação é um compreendor sempre que trava, né? Jogadores convocados para as seleções de cada um. Mangala para a Bélgica. O Charles Decatelé para a Bélgica. Nico Williams para o país de Gales. Brandon Jones para o país de Gales. Wayne Nienessen para o país de Gales. Chris Wood, Nova Zelândia. André Ayu para a Gana. Dos titulares mesmo, só o Decatelé, né? E aí, professor, será que dá para entrar na próxima partida? Cafu. É, Cafu, cedo. Não pedi desculpa. Não vi sua mensagem. Veio o cara todo dia no treino, mas desculpa aí. Eu não vi a sua mensagem. Vamos estar mexendo aqui na formação. Talvez eu vou colocar o Evanilson, claro, para jogar esse jogo. O Evanilson é o nosso titular. Vai ser com o vencimento também. E talvez vamos jogar juntos em algum momento, né? Vamos embora para o jogo de hoje contra o Boarding Off. Vamos tentar conquistar a primeira vitória da Primeira Liga fora de casa lá no Vitality Stadium. É um estádio bonito, estádio pequeno. É aquele que dá aquele caldeirão. Vamos lá. Vamos reiniciar a câmera e volto com vocês dentro do estádio lá dos caras. Vamos embora. Vamos para cima. Rapaziada, Vitality Stadium, estádio grande. Estádio de tradição, na verdade, né? O Evanilson marcou três gols nos últimos três jogos. Então, vamos lá. Vitality Stadium, estádio pequeno, caldeirão. Olha a torcida como é que pula. E o Boarding Off vai vir com tudo. Vamos lá, Nottingham Forest. E o Danilo já rolou com a bola com você. Aqui não, rapaz. Vai é quente. Vai é quente. Hum, adiantou muito pouca bola. Olha lá. Cook tentou alar o Morrow. Keylor Navas. Jogando com o livramento. Livramento acha ali o Yates. Yates toca a bola para o Decatelere. Tocou a bola para Yates. Yates. Evanilson. Que bolão. Ryan Kent. Lindo o lance do Ryan Kent. Bateu. Tira a zaga. Olha, aperta. Traoré. Hum, ganhou bem o livramento agora. Livramento na marcação. Não desiste, livramento. É muito bom jogador do livramento. Que jogador. Meu Deus, que perigo. O Tavernier bateu. O Navas. E o juiz deu pena a gente do Felipe. Palhaçada, hein. O juiz deu pena a gente do Felipe depois da finalização do Tavernier. Que que é isso? Vai para a bola. O Bonemoff bateu. O gol do Bonemoff. E um pênalti ali. Depois do Navas fazer uma boa defesa. Gol do Murray. Bateu no canto. Esquerdo do Navas. Canto direito dele. Sem chance para o nosso goleiro. Vamos lá. Vamos lá. Está cedo. Ryan Kent. Opa! E aí, juizão? Como é que vai fazer? Amarelo, né? Amarelo ali para o Solanke. Yates. Deu o tapa. Sérgio Ramos no ataque. De Keteler. Sérgio Ramos. Deu o tapa. Gustavo Scarpa. Achou bem. Tentou. Não conseguiu. De Keteler. Ganhou. Scarpa. Não. Não chegou nele. Yates. Divirgiu. Perdeu. Livramento. Ganha bem. Notchiano Corbett pressiona. De Keteler. Renan Lodge. Danilo. Ryan Kent. Tentou dividir o corpo. Perdeu um pouco a passada. Hendricks. Vamos apertar um pouquinho. Ganhou bem o Yates. Danilo. Ajeita o corpo. Posiciona. Baixou bem. O Evanilson. Pro gol. É do Northam Forest. Evanilson. Um dos artilheiros da competição. Três jogos de Primeira Liga. Três gols. Evanilson. É o nome dele. Empata o jogo aqui no Vitality Stadium. Evanilson. Evanilson. O passe espetacular. Se eu não me engano foi do Yates. Não cheguei a ver ali na hora. Mas acho que foi do Yates o passe. E o Evanilson fuzilou. O gols. Vai levantar na grande hora para o De Keteler. Dominou bem. De Keteler. E bateu para o gol. E bateu para o gol. Para o gol. É do Northam Forest. De Keteler. O Belga deu minuando o peito com tanta categoria. Ajeitou o corpo. E encheu o pé em cima do goleiro. De Keteler. É o nome dele. Agora o Northam Forest vira o jogo. Tem dois. O Barnum tem zero. Tem que respeitar essa camisa. Moore. Alto do gol. Cook. Segurou. Procurou espaço. Achou o Moore. Meu Deus do céu. Que perigo o Moore. Williams. Camisa sete o Williams. Meu Deus. E agora? Escarpa. Olha o bolão do De Keteler. De Keteler. Dribou o goleiro de novo. De Keteler. Para o gol. É do. No Northam Forest. De Keteler. Ele gosta de driblou o goleiro. Que passe do Scarpa. Não. Na verdade foi do. Foi de quem o passe, rapaziada. Foi do Yates, né? Que passe do Yates. De Keteler. Agora driblou. Mas na briga ali. Ganhou. E encheu o pé. Para estufar a rede. De Keteler. É a comemoração. Parecendo um sapo. Eu não sei que porra é essa. Mas que comemoração mais bizarra. E eu vou mudar substituindo aqui, rapaziada. Se o cara está cansado. Eu vou colocar o Johnson. Por enquanto é só. Eu vou reiniciar a câmera aqui. Já volto com vocês. Vamos lá. Não tem como a substituição já tinha rolado a bola. Vamos lá. Cook. Gabi Adini. Cook. Gabi Adini. Traore. Williams na marcação. Gabi Adini. Boa do Felipe. Agora foi bem. De Keteler. Yats. Olha o Yats. Que talento. De Keteler. Tentou procurar abrir aí o jogo. Demorou muito o De Keteler. Sérgio Ramos. Bem demais. Que segurança do Sérgio Ramos. E já passou para não dar nenhum risco. Podia ter votado o Navas? Podia. Mas é o Sérgio Ramos. Então a gente tem que respeitar a decisão dele. Cook. Eduard. Eduard. Para o gol. Edu. Edu. Noite. Ralf Forrest. Eduard. O primeiro toque dele na bola. E ele mete para o gol. Johnson. Que bolão ali. Nossa senhora. Bolão do Lingard. E o Eduard. Com toda a sua calma. Deu um tapa na cara dela. E falou. Vai lá. E dorme na rede. Que é o seu lugar. Dorme lá. Descansa. Descansa. Bolinha. Descansa. E o Eduard falou. E ela falou. Tá bom mestre. Eu vou descansar. Eduard. Termina o jogo aqui. No Vitário Stadium. O Notre Dame Forest. Vence a primeira. Na primeira ligue. E a torcida do Notre Dame Forest. Aplaudindo. Enquanto a torcida do Bornei Moth. Vaiando muito a sua equipe. Tomamos um empate muito fácil. Mas depois a gente. Começou a se achar. Empate não. A gente saiu perdendo. Na verdade. A gente se achou no jogo. Logo em seguida. E viramos o jogo. Para 4x1. Um gol de Eduard. Evanilson. De Kettler. E também. Do. Gustavo Scarpa. Rapaziada. Foi o Scarpa que fez gol? Eu estou buscando. Foi o De Kettler. Ah. O De Kettler fez dois gols. Na verdade. Eduard marcou seu primeiro gol. Para o Notre Dame Forest. Na primeira ligue. Né? O que você achou dessa estreia incrível? Não quero botar a pressão desnecessária. Certo? De Kettler saiu como herói. Uma torção impressionante do De Kettler. Nós esperávamos uma partida mais disputada hoje. E você? O Mérides é todo da gorotada. É isso. Boa. Rapaziada. Que que é isso? Que partida. Que partida. Para finalizar o vídeo. Tem mais um jogo hoje. Vai. Né? Se eu estou vendendo você por impeachment. Não faz tempo. Só que não vai, mano. Eu recusei de novo. Não sei por que eu recusei. Eu acertei a outra. Ele não foi. Deu briga com o empresário lá. Não se acertou. Sempre tem essas fitas, mano. Esses caras aqui que a gente não usa. Eles nunca vão embora. Olha lá. Fracassou a transferência do Warren. Não foi? Aí, ó. Ele não é a transferência agora. Tá complicado. Tem que acelerar aqui para... Ver se tem reforço. Bora. O Internacional vendendo jogador por caramba. Um jogador sendero. Bizarro, né? Salibar foi para o Real Madrid. Akei foi para o PSV. Dembélé foi para o Master City. Danilo. Não, não, não. Não vai, não. Oxi. Eu que decido. Não, não vai. Eu que decido, pô. Eu estava mostrando lá que ele tinha ido. Ah, gente. Eu não quero. Eu não quero vender o Warren, não vai emprestar. Enquanto eu não tiver, eu vou ficar sem. Sem o inciso. Eu não tenho dinheiro suficiente para comprar o inciso, tá ligado? Tipo, eu tenho, mas o salário é fora. Ele recebe o que a gente tem na caixa, né? Então não tem como trazer. Eu queria trazer para jogar no meio de campo. Mas não é uma proposta para a gente vender alguém. O Linga, por exemplo, eu queria vender. Ah, só. Aê. Vai, Linga. Pode ir. Certo. Eu aceitei, né? Ah, tá. O Warren também eu queria vender. Mas eu não vou tentar de novo não, porque vai dar erro. Eu não tento utilizar ele até o final do dia. Eu não tento avançar mais uma hora e tentar negociar com o inciso em uma hora. A gente vai ter que tentar fazer. Só que não veio dinheiro para a gente ainda. Isso que é complicado. Como é que eu vou negociar com o cara sem o dinheiro, mano? Que tristeza, viu, mano? Nossa. O Linga era atraso até nisso. Olha lá. Ele ganha o que a gente tem para oferecer, mano. É foda. Acho que vai dar errado. A gente tem pouco para oferecer para ele. Viu? Troca de jogadores? O que a gente tem para oferecer para ele? O mangá lá é bom, né? Ah, não tenho. Ah, então... Não tem como. Não tenho dinheiro. A foda é que o dinheiro do Linga vem muito depois. Ele vem muito depois. Primeiramente, a gente não conseguiu trazer o inciso para essa janela. Vamos tentar olhar para a próxima, né? Tentar olhar para a próxima. Vamos lá. Acontece. Vamos avançar aqui. Vamos ter jogo contra o Brentford. Desistiu, mano. Eles não chegaram a um acordo. O Linga não quer sair também. Rapaz, eu vou reiniciar a câmera aqui e já volto lá para vocês no jogo contra o Brentford. Beleza? Vamos lá. Vamos lá.